Outra situação. Ah, foi um amigo que me indicou. Eu tô lá no grupo dos Bulldogs e lá tem muito Bulldog que tem problema de otite e tem muitas pessoas que são experientes, tem criadores lá que tem 10 anos no mercado e eles já sabem como é que resolve. Ok, ele sabe como resolve o quadro sintomático. Acredito que até devem saber com muita clareza, porque já devem ter passado diversas vezes por essas experiências. Sendo Bulldog, a gente já sabe que tem uma predisposição muito grande a ter alergia. E alergia alimentar e a dermatite atópica. Então, geralmente vem acompanhado com a otite. Mas é só sintoma. Você só tá cortando, é paliativo. Ah, passa o remédio tal que resolveu pro meu, nunca mais voltou. Nunca mais voltou? Ele tá te contando a história toda? Porque se nunca mais voltou, ele deve tá te falando assim. Nunca mais voltou daquele jeito. Porque agora eu sei como é que ela começa. E quando ela começa, eu já pego aquele remedinho que eu tô te indicando e aplico. E nossa, parece mágica. Se você está se identificando com isso que eu tô falando, cuidado. Se você é essa pessoa que indica e tem esse tipo de comportamento com o seu animal, cuidado. Porque você pode estar gerando uma grande bola de neve, muito complicada de tratar depois. Porque pode criar resistência nessa orelha. Se tiver miconazol, cetoconazol, bases antifúngicas, corticoide. A gente começa a afinar essa pele também, deixar ela mais fina, mais frágil. Então tem muitos efeitos colaterais que a gente tem que conhecer. Então se você é essa pessoa que indica ou que tem esse comportamento, cuidado com relação a isso. Porque isso não é saudável pro teu animal. E não vai. Só vai te afastar do controle. Não vai te trazer próximo do controle. Então, ah, funcionou com um colega. Funcionou com um amigo. Se você é o que tá recebendo a indicação. Pô, funcionou pro dele. Naquele momento. Você não sabe nem se ele fez teste ou não. Se foi feita uma citologia de ouvido ou não. Por que aquele veterinário indicou. E se não for a mesma coisa pro seu? Vai dar problema. Ah, pode ser a mesma cara. Tem o mesmo cheiro. Tem a mesma cor de cera. Tem o mesmo volume de cera. Mas podem ser coisas diferentes.